E eu queria falar um pouquinho de aceitação, né? Não confundir aceitação com aquele estado de você meio que... meio que de raro, você falar, ah, tá bom, não vou fazer nada. Eu não sei o nome disso, eu até esqueci o nome, mas tem um nome, né? Mas no sentido de não resistência, de não resistir, de aceitar a realidade. A realidade, a realidade é a realidade, quer a gente goste, quer a gente não goste, quer a gente queira, quer a gente não queira, a realidade é a realidade. A não resistência, a aceitação. Uma prática interessante é fazer isso com as nossas mazelas, com os nossos defeitos, as coisas que nos desagradam a respeito de nós mesmos, da nossa situação. Mas se você for pensar bem, é tudo em relação à nossa situação de vida. E jamais em relação à nossa vida. A vida é perfeita, mas a situação de vida pode ter coisas que no mundo da forma podem ser consideradas melhores ou não. Mas se você tiver um estado de não resistência, o grande e engraçado, parece até contraditório, mas quanto menos você resiste, mais energia sobra para que você faça alguma coisa de fato para mudar. Enquanto que a gente sem perceber todos os conflitos, todas as resistências internas, você está dissipando energia, você está alimentando crenças, você está usando os recursos do teu ser em lugar que não merece. Então, aceitar, não resistir, não significa também que o que é errado, tornar-se-á certo. E nem que o que é feio, tornar-se-á belo. Mas acontece que você não vai ter a dor, o sofrimento. O que não é belo, se você pode mudar, você muda. O que não é certo, se você pode retificar, certificar, você muda. É muito interessante a gente poder também perceber o que a gente não pode mudar. A gente perceber o que podemos mudar. Saber diferenciar uma coisa da outra. E ter energia para você mudar aquilo que você pode. Mas tudo isso sem a luta interna, sem o desgaste, sem resistir. E por incrível que pareça, enquanto você pega todas as coisas lá, eu estou gordo, eu estou barrigudo, eu estou careca, eu estou sei lá o quê, e fica lutando, resistindo, você está gerando conflito, dor, sofrimento, dispersão de energia, hormônios inadequados, jogando lixo no teu sistema, ocupando o teu sistema. Enquanto você percebe, não, tá bom, eu estou muito gordo, eu estou, sei lá, feio, eu sou feio, eu isso, eu aquilo. Muito bem. Seja verdade ou não, eu não estou brigando mais com aquilo. E aí, com aquela paz, que a falta do conflito vai te oferecer, a gente está ao começo do final, começo do final da guerra. Você não ter conflitos em você. Você perceber, compreender, integrar, tornar-se mais íntimo. Aí você passa a não ter conflitos. Ou ter menos, né, até ir percebendo, até ir trabalhando. Você fica mais livre. E aí é o final da guerra. Da guerra dentro de você mesmo. E da guerra com os outros. Aí é o começo de você agir e não reagir. Quando você reage, você está respondendo, você está se defendendo, você está dentro de um condicionamento de defesa. Quando você age, você toma a atitude, as ações, o que for, mas baseado na sua paz. Você faz aquilo que seria interessante fazer. Se não tiver que fazer, você pode se calar. Mas o que é importante, você não está sofrendo com aquilo. Não está lutando internamente. Acho que foi uma boa exploração. Vou tentar melhorar. Devagarzinho a gente vai aprendendo e melhorando, né? A falar em vídeos. É tanta coisa para falar em tão pouco tempo, né? Um beijo. Eu vou teatma. Eu vou teatma.